E aí eu sempre gostei de atuar, comecei a fazer curso de teatro e tal, não sei o que. E aí eu tava fazendo figuração num filme uma vez, e aí tinha 400 figurantes. E aí a diretora de produção, que é a Mônica Gaúcha, eu vi que ela corria de lado pro outro, nem sabia qual era a função dela, mas ela tava assim, desesperada, era muita gente pra administrar. E aí eu já tinha gravado a minha cena, tava esperando, aí eu falei, é, oi, tudo bem? Eu posso ajudar vocês? Aí ela, não, é elenco, senão não vai... Falei, não, é porque eu não tô fazendo nada, eu não gosto de não fazer nada, posso levantar e ajudar vocês. Ela, tá bom, isso eu tinha 16 anos. Caraca, olha aí, Dani, vamos chamar um menino? E aí, e aí comecei, tipo... Ah, ele já quer trabalhar aqui. É, gente, vambora, pelo amor de Deus. E aí, assim, foi minha ajuda, comecei a ajudar ela, enfim, com o que eu precisava, levava lanche pro segurante, aí pegava não sei o que, chamava o elenco pra levar pra lá. E foi isso, e eu me senti realizado também ali. E como no sul não tem muitas chances de ator, assim, pro meu perfil também e tal, eu trabalhava muito pouco. E aí eu tava indo viajar com a minha família, eu acho, e aí, dois dias depois, a Mônica me ligou, falou assim, então, eu gostei muito de você, queria que você fosse meu assistente de produção, num próximo longo que eu vou fazer, que eu vou dar Globo Filmes com Acordo de Filmes. Putz! Eu falei, claro! Aí ela falou, tá bom, me manda os teus dados pra contrato e tal, comecei o ano que vem, falei, tá bom. Aí eu mandei, ela, você tem 16 anos? Eu falei, sim. Aí ela, ah, não tem como, porque, enfim, tem que ser maior de idade e tal. Mas eu faço 18 semanas que vem. Meus pais me emanciparam pra eu poder trabalhar com ela nesse filme. Não acredito. Me emanciparam com 16 anos, aí fui fazer esse filme com ela. Aí eu acho que fiz uns seis longas com ela, assim, com uma assistente de produção. E aí depois comecei a fazer elenco também, produção de elenco. Aí eu não fui fazer uma produção de elenco com a Simone Butelli, que chama Legalidade, o filme, que é sobre o Brizola. E a Cleo era a protagonista. E aí ela ficou um mês gravando no Sul, e como era fazer parte da equipe de elenco, eu cuidava dela, eu ficava com ela o tempo inteiro, enfim. Era tipo os anjos, né, que o pessoal chama. O anjo. E aí a gente ficou muito amigo, tipo, muito, 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 muito amigo. A gente grudou, assim. E aí eu já tinha, acho que, uns 17, 18 anos. E aí a gente grudou, hard. Aí acabou o filme, ela falou assim, a gente chamava de Mose já. Aí, e pra mim, assim, primeiro contato com uma pessoa grande, famosa, com a Cleo, né? Então, assim, eu quase tive um treco. Quando vi que ela tava no set, eu falei assim, a Simone, a Simone, que era a minha ché, falou, vem aqui no caberinho da Cleo. Eu falei, não vou. Não vou. Não sei o que falar. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Aí ela, vem, eu falei, não vou e não fui. Aí, eu fiquei, tipo, depois cuidando do cachorro dela, do Baltazar, pra ela gravar uma cena. E ela é muito bizarra como atriz, assim, ela é surreal. Ela tá, tipo, aqui no Quent Crush. Aí a diretora fala assim, é, Cleo, vamos gravar ela. Tá bom. Ela vai no Quent Crush, até a marcação dela. Luz, câmera, ação. É assim, tipo, você fala assim, que porra é essa? É muito doido. Concentração de maluca, assim. É muito foda. E aí, enfim, aí a Simone um dia falou, a Cleo quer tentar entrar na folga dela? Ela queria ir pra uma balada aqui no Sul. Você pode ir com ela? Falei, quê? Falei, posso. Ela falou, tá, você só vai ajudar pra Cleo. Ela não sabe da Cleo. Oi. E aí a gente ficou, tipo, muito amigo. Aí acabou o filme. Aí ela falou assim, então, eu preciso de alguém pra criar conteúdo pra mim em São Paulo. E eu acho que você é muito criativo. Você topa vir morar comigo? E criar conteúdo pra mim? O salário seria esse, você pode morar comigo esse um ano. Falei, mano, é a chance que eu tenho de, tipo, assim, de ir pra São Paulo, de tentar minha vida como ator. Sim. Como criador de conteúdo também, que eu já criava conteúdo, né, pra você em seguidores. Sim. Então, assim... Uma caraca, que oportunidade, cara. Não, eu falei, mano, não tem como. Não tem como não aceitar. Impossível. Aí, assim, foi um par, né? Minha mãe, tipo, chorando. Todo mundo, tipo, não. Eu falei, mãe, é a minha chance. Ela, tá bom, você é... Enfim. Aí eu fiquei esse um ano morando com ela e eu viajava com ela pra onde ela ia fazer ação. Novela, filme, viagem de férias. O que ela fosse fazer, eu acompanhava ela, porque ela tinha um quadro no site dela que era lado C. Que era, tipo, o lado da Cléo que ninguém mostra. Que nem todo mundo fala, diz, cara, era só sexo, era só não sei o quê. Ela era muito, tipo, nichada nesse negócio que a galera botou ela nesse lugar e ninguém tirava ela desse lugar. Aí, pra mostrar que ela tem várias facetas, que ela é muito foda e muita coisa, ela quis fazer esse quadro. Então, onde ela tava, eu tava junto com ela. E eu filmava com ela e tudo com ela. E eu comecei a aparecer também em alguns conteúdos, obviamente. E aí eu comecei a ficar conhecido, assim, tipo, ah, amigo da Cléo, ah, pô, esse menino é legal, ah, ele é ator também. Ah, então eu comecei a estar com ela nos lugares, todo mundo me conhecia também. E aí começou a acontecer, começou a acontecer, começou a acontecer. E aí em 2018, eu parei de trabalhar com ela e comecei a focar em mim. E aí eu não aceluei de nada. E aí tamo aí, né? Que tamo aí. Agora vão os detalhes dos últimos anos. Tamo aí. Acabou, então? Acabou o Vênus? Comecei em 2018 e tamo aí. Beijo, gente. Até mais. Não, e aí, cara... Você tava trampando com ela, surgiu uma vontade no seu coração, falando, cara, eu também quero gravar conteúdo. Não, surgiu uma oportunidade, porque assim, eu também gravava pra mim, muito pouco, porque eu ficava o tempo inteiro com ela. Mas eu também fazia mais coisas e tal. Eu comecei a crescer e ela sempre me ajudava. E aí você ainda não era independente financeiramente. É, exato. Também não tinha como. Mas não era nem por isso, assim. Porque eu tinha vários amigos em São Paulo, que eu criei amigos em São Paulo também neste ano, né? E aí, surgiu uma proposta de uma pessoa, que eu não posso ter nome, e aí... Hã? Sério que não? É. Tá bom. Mas enfim, depois eu não posso... Isso aí realmente, mesmo bêbado, a multa é grande. E aí, ele falou assim, então, eu queria que você trabalhasse com a sua imagem. Tô afim de te empresariar, tá? Tá afim? Falei. Tô, muito. Eu comecei a sofrer muito de véspera, porque a gente falou, mano, a Clara me trouxe pra São Paulo, eu crio conteúdo pra ela, como eu vou dizer pra ela que eu vou parar de trabalhar com ela? Tipo, eu não conseguia, tipo, eu fiquei uma semana sofrendo e ensaiando como eu ia falar com ela sobre isso, que eu queria parar de gravar conteúdo pra ela e gravar pra mim. Foi um parto, quase morri do coração. Então, tive que falar em algum momento, consegui enfrentar, falei com ela, tipo, me tremendo na base, e a Clara, o absurdamente incrível, falou assim, Mozi, eu sabia que esse momento ia chegar. Fica tranquilo, assim, eu te trouxe pra cá porque eu precisava do seu trabalho, que você é muito foda, mas tem pra te dar essa chance, porque eu sei que você ia brilhar sozinho. Eu não posso querer te prender pra mim pra cima, é impossível. Então, aceita e voa, eu tô com você. Falei, caralho, que mulher desgraçada, sabe? A Clara é muito bizarra mesmo, assim, tipo, porra, minha melhor amiga da vida até hoje. E aí foi isso, comecei a trabalhar com isso, comecei a conhecer mais pessoas, eu conheci a Anitta também, aí ela deu a ideia de ler de nada, aí virou. E aí foi isso, assim, tipo, é muito doido, porque eu comecei, eu tava em todos os rolês o tempo inteiro. Onde tinha festa, eu tava lá. Sim. Porque me chamavam, e aí tava no meu hype, então todo mundo queria, porque eu era amigo tipo, da Cleo, da Anitta, então todo mundo queria estar perto de mim. Sim, quando você tava nas festas, quer dizer que aquela festa tinha um status positivo, tipo. É, e era muito doido. Dava credibilidade pra festa, entendeu? É, e tipo assim, eu não tinha milhões de seguidores, não tinha, tipo, sei lá, não tinha nem 500 mil seguidores, mas como eu era amigo, tipo, das maiores do Brasil, todo mundo chegava perto de mim. Tipo, ou pra, sabe, eu ficava até, tipo, por quê? Depois eu fui entender que era por causa disso, mas na época eu dizia, nossa, que legal que o povo gosta de mim, uou. Aí eu percebi que, tipo, você... Você não percebeu o interesse? Não, aí depois eu percebi que, sabe, queria alguma coisa, não dava, tipo, do nada, era muito meu amigo num lugar, e pessoas grandes, tipo, muito maiores que eu. Aí, do nada, eu dizia assim, ah, me passa o número da Cleo? Ah, me leva na casa da Anitta? Aí eu comecei, tipo, aí eu percebi que, tipo, 90% era interesse, assim. Aí você chamava pra pedir alguma coisa, a pessoa nem respondia. É, sumia, exato, sumia. E aí começou a acontecer isso, assim. E aí eu descobri nesse meio tempo que eu adorava também apresentar. Porque aí a Universal Music... Pode falar, assim, tipo... Claro, pode falar. A Universal começou a me chamar, era uma parceria que eles tinham com o Facebook, que eles gravavam no estúdio do Facebook aqui no Itaim, que eles tinham um estúdio de licença. Que era uma parceria dos dois, que era, tipo, de lançamento de artistas. 2019 foi isso. E teve muito. Todo mês, umas cinco pessoas eu entrevistava, cinco artistas. Por exemplo, eu entrevistei Melin, tipo, antes de eles estourarem. É, Pedro Sampaio, Vitão... Jão. Jão. Foi uma malcura, assim. Que era, tipo, a aposta da Universal. Eu lembro desse quadro. Eles faziam isso. E aí eu ia lá e entrevistava a galera. E eu falei, pô, eu amo fazer isso. E aí, depois... Obrigado.